O melão de São Caetano É uma espécie nativa, tanto das Américas como da África e da Ásia em grande quantidade É da família dos melões, melancias, pepinos, abóboras E é muito utilizado na medicina tradicional em muitos países Onde ela se desenvolve e utiliza suas propriedades medicinais Existe uma variedade dessa planta, principalmente na Ásia Em vários países da Ásia você consegue encontrar para comprar em feiras, em mercados Você consegue encontrar uma variedade do melão de São Caetano Ela não se chama lá melão de São Caetano, se chama melão amargo Ela é maior, parece do tamanho de um pepino, toda enrugada na parte de fora Mas dentro é igual, quando você abre ele, ele tem as mesmas sementes branquinhas Envoltas numa película vermelha, adocicada O nosso melão de São Caetano é uma versão mais rústica, é um melãozinho menor Ele tem mais ou menos de 3 a 10 centímetros de comprimento Ele é uma trepadeira vistosa, então ele cresce muito rápido e ocupa grandes espaços A gente encontra em todo o Brasil, na sua região tem melão de São Caetano Se você observar, tomar contato aí com a folha, com o fruto, com as flores Você vai perceber que perto da sua casa nasce melão de São Caetano Tanto as suas folhas, quanto os seus frutos, suas sementes são utilizadas medicinalmente Tanto para tratamento do câncer, principalmente da diabetes É muito difundido o uso dela para diabetes E agora vamos falar da vedete das ações do nosso melão de São Caetano Que é no controle da diabetes Eu diria que existem mais de 200 trabalhos que eu poderia relatar aqui Sobre a ação no controle da glicemia pelo melão de São Caetano São muitos trabalhos e todos demonstram os mesmos resultados O melão de São Caetano abaixa sim a glicemia, controla sim o diabetes Tanto a nossa variedade rústica, selvagem aqui que a gente encontra no Brasil Quanto a variedade cultivada, que é a asiática, maior, mais comprida Tem excelentes ações hipoglicemiantes, ou seja, de baixar os níveis de glicemia Isso a gente vai encontrar nos frutos maduros Então é aquele famoso suco ou com metade do melão grande, melão asiático Ou com os dois melõezinhos desse nosso que a gente encontra aqui Tomando duas vezes ao dia, você vai encontrar uma forma de reduzir aí a sua glicemia Se você estiver em jejum, você pode reduzir em até 48% a glicemia Apenas tomando um copo de suco de melão de São Caetano O melão de São Caetano possui substâncias que são relatadas como similares à insulina Muitas pessoas chamam de insulina vegetal Vamos dizer assim, ela ocupa as funções da insulina, facilita o trabalho da insulina no nosso organismo Ela tem a capacidade de aumentar a produção de glicogênio pelo fígado O que significa isso? O glicogênio é um açúcar muito grande Quando você come carboidratos, por exemplo, os amidos são quebrados na forma de glicose Que é a glicose que a gente tem na corrente sanguínea Essa glicose é um açúcar bem pequenininho E agora eu quero que você imagine um jogo de Lego Quando você tem muita glicose pequenininha, são as peças pequenas do Lego O seu fígado recolhe isso do organismo com a ajuda dos hormônios produzidos pelo pâncreas E vai encaixando uma na outra E juntando centenas delas, ele forma uma molécula de glicogênio E esse glicogênio é um açúcar de reserva que fica no seu fígado Quando falta açúcar na sua corrente sanguínea Então ele começa a quebrar esse glicogênio E devolver a glicose para a corrente sanguínea para você poder utilizar Como o melão de São Caetano ativa esse processo de formação do glicogênio Então você fica com menos glicose disponível na sua corrente sanguínea O que também ajuda a controlar os níveis glicêmicos Outras duas ações relatadas do melão de São Caetano É a redução da quebra do glicogênio em glicose também Mesmo que haja necessidade de quebrar a glicose Será que quebrado menos o glicogênio para a produção de glicose Por conta da ação do melão de São Caetano E ele acelera o processo de oxidação da glicose nas regiões periféricas do corpo Ou seja, o consumo de açúcar pelas nossas células para a produção de energia Ele é acelerado com o uso do melão de São Caetano Todas essas ações ajudam a controlar a glicemia no nosso organismo E além disso, ele tem uma ação sobre o pâncreas Estimulando as células beta do pâncreas Que são responsáveis pela produção de insulina São as células beta que produzem insulina Então essas células beta ficam aglomeradas em pequenas manchas do pâncreas Que são chamadas de ilhotas de Langerman Essas ilhotas, quando você está tomando o melão de São Caetano Elas ficam maiores Ou seja, as células beta estão mais ativas Estão produzindo mais insulina Então no caso de pessoas que tem diabetes tipo 2 Que não é insulina dependente É muito interessante porque ele vai estimulando o seu pâncreas A cada vez produzir mais insulina Com o uso do pó, do fruto seco do melão de São Caetano Você tem que dessecar o pó Esse pó administrado para pacientes com diabetes tipo 2 Durante 16 semanas, ou seja, 4 meses de uso do melão de São Caetano Conseguiu controlar o nível glicêmico desses pacientes Somente com melão de São Caetano E o mais interessante é que essa ação não causou efeitos tóxicos Ao organismo dos participantes dessa pesquisa No caso de cobaias em laboratório, animais diabéticos Foi utilizado o extrato feito da casca do melão de São Caetano Na verdade foram isolados os polissacarídeos que estão nas cascas do melão de São Caetano E esses polissacarídeos conseguiram controlar o perfil glicêmico desses animais em laboratório com muita facilidade Como antibiótico, o melão de São Caetano também teve uma ação muito interessante As folhas do melão de São Caetano, o extrato feito com as folhas Quando eu falo extrato, você pode fazer tanto o chá, é um extrato à base de água Quando você pode fazer a tintura, que é um extrato à base de álcool E vai ser muito mais concentrado do que o chá Mas o extrato feito com as folhas do melão de São Caetano Combateu vários tipos de bactérias do grupo Staphylococcus Que é um grupo de bactérias que causa várias infecções no nosso organismo Elas vivem sobre a nossa pele, na nossa mucosa E são oportunistas Quando o nosso sistema imunológico baixa, elas invadem nosso organismo e causam infecções Então se você passar por um desses processos As folhas do melão de São Caetano podem ser excelentes combatendo esse tipo de bactéria Como anti-inflamatório, os frutos do melão de São Caetano Também demonstraram uma ação anti-inflamatória fantástica Combateram inflamações, além de melhorar o perfil glicêmico Ou seja, além de regular a nossa glicemia Ele também teve uma ação anti-inflamatória muito interessante É preciso tomar alguns cuidados no consumo exagerado do melão de São Caetano A gente tem que sempre observar as dosagens Para você fazer um tratamento Normalmente a gente utiliza uma colher de plantas picadas para cada xícara de água Se você for fazer o chá Se for o caso de usar as folhas No caso dos frutos, eu recomendo fazer o suco Aqui no Brasil você vai encontrar o melão de São Caetano pequeno Se você encontrar para comprar no supermercado O melão de São Caetano grande Então você pode cortar ele ao meio E você pega dois pequenos ou metade de um grande E bate com água, faz um suco e toma como tratamento Pode bater tanto a casca amarela dele, a casca externa do fruto Quanto as sementes junto, tudo pode bater junto, não tem problema nenhum E quando forem as folhas você pode tanto fazer os emplastros para uso tópico Quanto você pode fazer também o chá, não tem problema nenhum Reservando a quantidade de uma colher de planta picada para cada xícara de água Problemas que podem ser causados pelo uso excessivo do melão de São Caetano É por exemplo infertilidade Ele pode causar infertilidade Mas esse é o processo que acontece durante o uso do melão de São Caetano Quando você suspende o uso, a produção de células reprodutivas Sejam óvulos ou espermatozoides É retomada normalmente, mas durante o processo do uso pode acontecer infertilidade Pode acontecer hipoglicemia se você tomar demais o melão de São Caetano E você não tem diabetes, para pessoas mais sensíveis pode acontecer hipoglicemia Então precisa estar observando as reações do seu corpo Às vezes a pessoa fala assim, ah eu passei mal, fiquei tonto, suei frio Era hipoglicemia, então você tomou demais o melão de São Caetano Em alguns casos pode causar também alterações do fígado, o excesso do melão de São Caetano Pode causar problemas hepáticos E pode causar um problema chamado favismo Que é um tipo de degradação das células vermelhas do sangue É um tipo de anemia que causa Então também é preciso observar se você não tem reações ao melão de São Caetano Mas respeitando as dosagens recomendadas Não há um risco alto Eu li várias pesquisas e na maioria delas Não houve nenhum tipo de alteração de rim, fígado e coisa e tal Somente em dosagens muito elevadas E no caso de mulheres grávidas ou mulheres que estão amamentando Não é recomendado de maneira nenhuma o uso do melão de São Caetano Para as mulheres grávidas porque ele é abortivo Ele causa o descolamento do embrião ou do feto da parede do útero Ou pode causar até má formação E no caso da amamentação porque os princípios ativos dele podem contaminar o leite materno Esse foi o melão de São Caetano Uma planta maravilhosa, uma planta incrível Que vale muito a pena utilizar Se você sofre de algum desses problemas, não perca tempo Utilize melão de São Caetano E no caso da amamentação 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 E no caso da amamentação